O que que é? Crack Raiz? Crack Raiz. Aí, vamo lá, Crack Raiz ali com o Bob Barnett, que tem tudo a ver com o Crack Raiz, né? Muita droga, muito rock e roll, pá! Negócio. Homem do trem também. Homem do trem adora, ó. Nossa mãe do céu, o cara debrou todo mundo, velho. Ó, saiu, recebeu. Debrou um, dois, deu caneta. Debrou três, golaço. Gol de Crack mesmo, esse é o verdadeiro Crack Raiz. Aí, ó, batida do escanteio. Vamo lá, não é possível, o goleiro vai tomar um fango. Puta, foi um gol olímpico, pô, gol olímpico é gol olímpico, né? Até porque é olímpico da Olimpíada, de Argentina e Uruguai. O Uruguai fez o gol, se eu não tiver errado, o gol olímpico. Aí, ó. Contra-ataque, velocidade. Pô, o cara fez tudo certinho, cara. O cara veio com a perna esquerda, deu no tornozeio, deu centroavante ainda, velho. Mostra lá de novo, Batistinha. Só uma vergonha pro futebol mundial, se você perder um gol desse, velho. Pô, vai com a... não vai, a bola quicou. Pô, vai, não deixa a bola quicar, meu irmão. Aí, pum, dá de chapa. Vamos lá, então. Vamos pro outro gol. O zagueirão chegando atrasado pra caramba. Aqueles futsal ruins, aquelas gramas ruins lá. Ah, vai... Ei, Veloso. Esse é o Veloso, cara. Dá uma olhada, ó. Olha o Veloso, ó. Ronaldo, Giovanelli. Frangueiro, o Ronaldo, Giovanelli, que no jogo contra o Pijaú tomou um frango desse. Ah, Iosete. Tudo frangueiro. Frangueiraço. Ó, batida. Que caramba, que golaço. Caraca. Vê que o cara sai da barreira ainda, ó. Pra tentar atrapalhar. Pô, golaço esse gol, né? Você vê que a bola vai na rede? Você vê que a bola vai na rede, ó. Ela para, ó. Ela para. A batida é tão fodida. Ela tá à esquerda, ó. Pô, que isso, cara. É um golaço. Vamos ver outra falta. Que goleiro ficou, né? Goleiro ficou, né? Goleiro ficou, né? Que a bola ia para fora, ó. Pode dizer, ó. Ele reclamou com alguém lá. Não, reclamou com... Muita batida, p****. É um golaço de falta. Mais um de falta. Vamos lá para o próximo. Vai se inscrevendo aí no... Youtube.com. No Youtube.com. Barra Crack Neto. 10. 10. Aí, ó. Camisa da portuguesa. Não tô brincando. A portuguesa tem uma camisa assim, né? Parece o Tico, velho. Golaço, ó. Vai, faz um gol bonito. Ponta direita, vibra pra caramba. Pegou no meio da bola. Pegou na cara da bola. Golaço. Golaço, golaço, golaço. Campo de terra. O cara segura, faz a falta. Cadê o goleiro? Ah, o goleiro tinha saído. Aí o cara meteu por cima. A curva. Não, mas ele não quis meter lá. Ele quis meter por cima do goleiro. É que a bola fez uma curva lá nelinho, cara. Ó. Ó. Mas nem se o goleiro estivesse lá no gol, ele pegaria. Golaço. Um dos gols mais bonitos aí do craque raiz desse gol aí. Então se inscreva aí no canal do YouTube, né? Quando nós chegarmos a 500 mil, a gente vai ter aí dois prêmios legais, né? Que é a réplica de 2012 do Corinthians campeão do mundo e a camisa do Corinthians também, né? Numa moldura legal quando nós chegarmos a 500 mil, que por sinal a vibra é que vai apagar.